Está aqui o Gustavo e outras pessoas que estão junto com a gente nisso, porque não é um debate esportivo. Esse é um debate sobre a pergunta do evento, a quem agradeço o convite, é muito apropriado, né, para uma pedagogia desse entendimento. E eu tenho muita coisa com o que já foi dito na mesa. Para quem é, é o grande debate que a gente tem que fazer. Então não se trata de ser favorável ou não ser favorável à Copa do Mundo. Ser favorável ou não ser favorável à Olimpíada. Essa é uma grande armadilha que nos tira do grande debate. Olimpíada e Copa do Mundo servem para quem e para quem. E não o debate de quem é favorável ou quem é contra. Porque dependendo do que a Copa do Mundo e a Olimpíada pudesse proporcionar, seria outra Copa do Mundo e outra Olimpíada. Então é para quem? A pergunta é acertada e a gente tem que buscar essa resposta em termos de ações concretas. Por quê? O que está em jogo é um projeto de cidade. O que está em jogo não é um projeto de Copa do Mundo ou um projeto de Olimpíada. O que está em jogo não é um Brasil campeão do mundo com muitas medalhas olímpicas. Não. Tem até muita corrida pelo ouro, mas não olímpica. É uma outra corrida pelo ouro, de preferência, dinheiro público. Então o que está sendo colocado é um projeto de cidade. Quem vai viver esse projeto de cidade? O que está em jogo nesse projeto de cidade? É isso que está sendo colocado. E nesse sentido, eu acho que ontem a gente teve uma aula. Não de futebol. O que aconteceu ontem no Maracanã. Eu já fiz tanta coisa que eu já estou perdendo tempo. Ontem, domingo, nós tivemos o jogo Brasil-Inglaterra. Ontem, foi uma grande aula. É impressionante como os meios de comunicação, boa parte deles, falam do Maracanã como um grande espetáculo. E é verdade, parecia a Disneilândia. O Parteto até estava lá, né? O Mickey não. Agora, é uma grande Disneilândia. Não tinha negro no estádio. Olha que beleza, né? Que jogo civilizado. A população sentada. Não teve um palomín. Quem chamou os meios? Filha da puta, né? Sensacional o Maracanã dos nossos sonhos. Que povo educado. Olha como a educação pública do seu risolinho está funcionando. Olha que povo bem comportado no estádio. Né? A mãe do bandeirinho não foi lembrada uma única vez. É isso. Não tinha o surdo, não tinha o bumbo, não tinha os bandeirões. Só tinha aquela coisa ridícula da prefeitura. Parecia jogo de vôlei japonês. Né? Então... Nada contra. Né? Enfim. É patético. Aquilo parecia qualquer coisa menos o Maracanã. Menos o Maracanã. Aliás, é tão bem pensado... Hoje eu recebi... Não tinha tempo de falar contigo ainda hoje, mas hoje eu recebi umas fotos do Marcos Alvito, professor da UF, grande companheiro nosso, que foi professor do Molon, foi meu também. Ele foi ao jogo e ele me escreveu de manhã cedo e mandou as fotos do campo de onde ele estava. De onde ele estava. E aí ele tirou foto, porque as placas de publicidade tampam. Mas também não é importante ver a linha do gol, né? O importante é ver o produto, o gilete, companhia, que está ali colocado. Não dá para ver a linha do gol com problema semelhante ao que eu já tinha no Engenhão. Porque, na verdade, é um estúdio, não é um estádio. É importante para a televisão. Os igrejas, o preço, não precisa nem falar, o cachorro-quente é oito reais. Eu fiquei muito curioso para saber o que tem dentro desse cachorro-quente, né? Pipoca, quinze. Eu nunca ganhei uma pipoca de quinze reais. Deve ser sensacional. E com o fim da geral, e com a lógica que perpassa o Maracanã, o pobre foi transferido para o pay-per-view do Boutique, né? De lá que você assiste ao Embiida e Copa do Mundo. Porque esse evento de ontem, com o alto-falante gritando a musiquinha que você aprende a cantar, né? Que é um negócio... É isso mesmo, o Disneylândia, uma lógica dos grandes eventos patéticos. Aquilo não é Maracanã. Agora, quando a gente fala de Maracanã, você fala de uma expressão cultural. Não estou falando só de um lugar que tem jogo. Eu estou falando de uma manifestação cultural. De uma expressão cultural das mais importantes da história do Rio de Janeiro. Isso acabou. Isso acabou. É isso que está em jogo. A gente está rindo, está brincando. Esse negócio que eu estou falando aqui, me perdoem os mais puros, mas chamar os juízes de filha da puta, é fundamental. Faz parte da cultura, eu estou falando sério. Faz parte da cultura do futebol. E isso não dá pra isso. Não pode. Não é que não pode. Mas não é bem visto, não é aceito. Né? O jogo agora vai ser sentado, comportado. Gol. Aí senta. Isso não existe. Né? Então, essa lógica, eu vou... Mas tem a ver. Isso tem um projeto, além de muito corrupto, eu vou falar disso aqui, porque a gente estuda o que está falando, mas que é um projeto de cidade que tem por trás. Quem administra no Maracanã? Quem administra no Maracanã? Quem administra no Maracanã? Sem personalizar. Quem administra no Maracanã? A IMX e a Odebrecht. Há uma lógica de cidade onde a gestão privada toma conta do interesse público. A supervia é a supervia, a supervia é a administração. As empreiteiras não são mais... Não tem mais uma relação de contrato com o poder público onde se superfaturava determinadas obras. Não. O capital privado hoje, dito aqui pelo Amazé, o capital privado hoje tem a administração, tem a gestão da cidade. Onde o interesse público agora é compartilhado pela lógica do empreendimento privado no lugar do espaço público. Onde prefeito e governadores são gestores, aliás, quase que executivos do capital privado. Que a gente parece, né? Tem meio perfil. É exatamente isso, irmão. Quem é que tem a gestão dos trens? Quem administra os trens da supervia? A mesma Odebrecht. Quem administra o metrô, que o Molon fez a crítica do Correio que a gente teve junto em todo o questionamento da linha 4. Quem administra o metrô? A OAS. É uma outra empreiteira. Quem administra a barca? A CCR. Outra empreiteira. Quem administra a ponte? A CCR. Empreiteira. Então há a gestão das empreiteiras. Não são mais contratadas para obra tal, obra tal, escândalo da delta, aviãozinho para cá, aviãozinho para lá. Não é só isso. Há uma gestão de cidade, há uma lógica privada. Não à toa, esse governo utiliza instrumentos que servem para avaliar o capital privado e a gestão pública. A lógica do merecimento, a lógica... Estão fazendo isso jogando escola contra escola, professor contra professor. Então você pega valores da ordem privada e traz para a rede pública porque tem um projeto de cidade onde a cidade está privatizada no seu espírito público. Esse é um debate maior. A Copa do Mundo e a Olimpíada são excelentes instrumentos para esta lógica de cidade privada. É isso que está em jogo. É muito mais do que jogo de Copa do Mundo do que de Olimpíada. É a que serve isso. É para que serve essa história. O governo contrata... Isso está escrito. Eu vou dar um exemplo para vocês. O governo contratou por 2 milhões de reais. O governo do Estado pagou a IMX para fazer um estudo de viabilidade de privatização do Maracanã. Que está aqui na minha mão. Está todo rabiscado já. Estudo de viabilidade técnica, econômica e jurídica, que é bonito, né? Para o complexo do Maracanã. Custou 2 milhões essa porcaria aqui. 2 milhões. Eu li atentamente. Faço questão de passar depois para a mesa. Custou 2 milhões. Quando você lê, não tem estudo. Não tem um número. Não tem uma pesquisa. Não tem um estudo. Isso é um conjunto de opiniões. Então ele diz aqui... Só o legal. A IMX é quem faz o estudo de viabilidade e é quem depois participa do leilão e compra o Maracanã. A mesma IMX. Essa foi a base da denúncia do Ministério Público para inviabilizar essa compra, caçada na madrugada pelo presidente do Tribunal de Justiça. Passando por cima do plantão justiciário, inclusive. Diga-se passagem. Para ver como os interesses são fortes, esses que estão no jogo. Não? Esse estudo de viabilidade técnica, que ele chama de estudo de viabilidade técnica, eu tenho falado disso em todos os lugares. Primeiro que ele diz claramente que não é mais um espaço de futebol, e sim um complexo de entretenimento. É isso. Vai ser um complexo de entretenimento. Vai ter até futebol. Não é? Mas é um complexo de entretenimento. Isso está escrito. Isso não só eu não estou interpretando, não. Agora eu estou. Aí tem três pontos que eu queria destacar para vocês. Só três. Teria mais. Primeiro, esse estudo diz que o Júlio Delamari e que o Sérgio de Barros, que eu queria também falar deles, tem que ser demolido. Está aqui. Ele diz que o Sérgio de Barros e o Júlio Delamari, que eu não conheço, são ser demolidos. Por quê? Segundo o estudo, diz, o estádio de atletismo e o parque aquático, por sua vez, apresentam altos níveis de ociosidade. Isso está escrito. Isso não é verdade. Ele é mentiroso. O Júlio Delamari e o Sérgio de Barros são amplamente utilizados por diversos projetos sociais e por inúmeros atletas. É só visitar. Então, isso não é um estudo. E foi isso que baseou, em termos ilegais, a destruição do Maracanã para que eles, os interessados, comprassem. É esse escândalo. É disso que a gente está falando. É muito sério. Isso aqui é muito sério. Pior. Ele continua. Não tendo sido utilizados quando nos Jogos Pan-Americanos. Mentira. Várias competições foram ali realizadas. E pior, quando foram construídos os novos equipamentos para as mesmas finalidades e aumentou ainda mais os níveis de ociosidade. Ele deve estar falando do Marialenque. Aquele lugar que você passa que tem fila de gente para entrar. Né? Que é um lugar que não tem nada acontecendo. É do Marialenque que ele está falando. É do Engenrão que ele está falando. Mas o que eles estão falando? Isso está escrito. Isso é documento. Isso é um escândalo. Outro ponto. Ele diz que o Maracanã... O Maracanã tem que ser privatizado por quê? Bem como uma economia por passo do poder público que não mais precisará desprender recursos como a manutenção e operação de tal equipamento. O Maracanã nunca deu prejuízo. Isso dito por inúmeros secretários de esporte. O Maracanã sempre deu lucro. Deveria melhorar? Tinha que ter investimento? Tinha que ter uma série de reformas? Sim, é verdade. Mas nunca fechou no vermelho. Então, estudo mente. E, por fim, o que eu acho mais grave? Vantagens para os clubes. Vê o Tricolor? Vantagens para os clubes. Como é que eles vão ganhar? Por que os clubes têm que apoiar isso aqui? Vão ganhar dinheiro com a bilheteria. E aí vem escrito no documento. Com o aumento da presença e da mudança do perfil do público. E, consequente, aumento do valor médio dos ingressos. Isso está escrito. Eles não estão conversando sobre isso na calada de uma reunião. Isso é um documento, mô. Ele está dizendo, vai haver uma mudança. Dá para entender por que que ontem, aquilo lá que aconteceu, ontem, foi importante? Porque é exatamente isso. É exatamente isso. Vai mudar o perfil pobre, vai para o perfil do botiquim. Enquanto não chega o choque de ordem. Não é? Porque fora isso, o estádio é para outra coisa. É para outra pessoa. Não é para você. Você está fora, mô. Acabou. Quem viu, viu, guarda na memória. Então, isso é um documento que nós pagamos por isso. Dois milhões. Dos mesmos que vão lá, participam e ganham. E ganham. Aí vai o secretário da Casa Civil e fala, não vejo nada demais nisso. Não é? Claro, eu estou vendo muita coisa. Sem dúvida alguma. O secretário não vê nada demais nisso. É um processo absolutamente lícito. Não é? Segundo ele. Enfim. E por aí vai. O Maracanã, só para que a gente refresca a memória, eu vou ler rapidinho aqui uma parte. De 99 a 2006, o poder público gastou 410 milhões em duas reformas seguidas do Estado. De 2003 a 2007, eu vou seguir uma cronologia rapidinha para a gente refrescar a memória. De 2003 a 2007, quatro anos seguidos de reforma do Maracanã custaram mais de 97 milhões. Tudo dinheiro público. Nenhum centavo da iniciativa privada. Em 2007, reforma do Parque do Parque do Parque do Rio de Janeiro, 10 milhões. Em 2007, custo da reforma para o Pan-Americano, ao contrário do que eles dizem. Previsão inicial, 67 milhões. Gaste no final, 300 milhões. 2010, custo da reforma para a Copa do Mundo de 14, no mês do Maracanã. Tudo no Maracanã. Previsão inicial, 705 milhões. Previsão atual, 932 milhões. Já passou de 1 bilhão. Se somarmos de 99 a 2013, nós gastamos de dinheiro público 1 bilhão e 753 milhões de reais. Tudo entregue de graça à iniciativa privada. Não houve um centavo de dinheiro privado. Tudo no dinheiro público. Para atender os interesses de quem? De que lógica de cidade? De que lógica de espetacularização da cidade? É isso que estamos falando. E se nós olharmos, vamos ver o seguinte. É. Onde que a Copa do Mundo aconteceu? A Copa do Mundo aconteceu, a última foi? África do Sul. É essa no Brasil, a próxima? Rússia. Depois? Catar. Por quê? O que será que a FIFA busca esses lugares para os seus eventos? Será que tem alguma coisa a ver com o grau de submissão desse poder público aos seus interesses econômicos? Será que esses espaços de poder público têm também os seus interesses privados nesses eventos e ganham com seus projetos de países e cidades? Ou não? Quem me diz que um dos estádios construídos no Brasil é em Manaus, para a Copa do Mundo? Correto? Não é isso? Manaus. Além de Brasília e outros lugares onde o futebol é fundamental. Qual é o jogo que nós teremos pelo campeonato amazonense, depois da Copa do Mundo lá? Rio de Janeiro e São Francisco e São Raimundo. São Francisco e São Francisco e São Raimundo, que é um jogo imperdível. São Francisco e São Francisco. É um jogo mais fundamental. Seria de Barcelona e Bahia, se não fosse Nacional de São Raimundo. Esse estádio vai servir aqui. E não é só Copa do Mundo, você pode fazer a mesma coisa quando você visita Atenas. Você pode visitar duas ruínas, a história clássica era dos Jogos Olímpicos. Você tem duas ruínas para visitar. Você pode visitar as duas, você escolhe qual delas. Porque essa lógica não tem qualquer compromisso com a mudança da sociedade e das relações sociais. Pelo contrário, a reafirmação de um projeto de capital num projeto de cidade é isso que está colocado. E tem outras medidas que a gente, a princípio, não associa. É só ver o mapa da segurança pública da cidade. Qual é o mapa das UPPs? Esse projeto do transporte, o projeto da segurança, o projeto do saneamento básico, por onde o poder público passa, tem um projeto de cidade colocado. Por que o mapa da segurança coincide com o mapa do saneamento? Por que o metrô é pra barra? Qual é a lógica que tem barra e centro da cidade? Tem um projeto, tem uma arquitetura de poder e de cidade que está sendo colocada. Não é só Jogo Olímpico, não é só Copa do Mundo da Olimpíada. São instrumentos que viabilizam um projeto que é muito maior do que 2016, que é muito maior do que 2014. É isso que está escrito. O mapa das UPPs é revelador do projeto da cidade. É revelador. Qual é o mapa das UPPs? É o corredor hoteleiro da Zona Sul, onde todas as favelas da Zona Sul hoje estão ocupadas militarmente. Todas, 100% das favelas da Zona Sul estão ocupadas militarmente. É a Zona Portuária. É a Cidade de Deus. Única de toda aquela região que não estava na mão da Belícia. Não é isso? Única. Toda aquela região que não estava na mão da Belícia. Bota uma UPP e o entorno do Maracanã. E o caminho para o aeroporto. O alemão sai da curva. Ele tem uma outra razão de ser. Foi antecipado. Por outras razões de conjuntura. E eu não estou entrando nem no debate dos UPPs. É um bom debate que a gente fazia, mas é outro debate que a gente não foi chamado aqui para isso. Mas o mapa da UPP não é o mapa da Segurança Pública. Por que Copacabana tem 4 UPPs e a Baixada da Fundação não tem nenhum? Qual é o especialista em segurança que pela segurança me explica isso? Ninguém. Ninguém. Porque o critério não é da criminalidade. O critério não é da segurança. O critério não é da violência. O critério é de projeto de cidade. Áreas para serem protegidas para um determinado projeto de cidade. É isso que está. Onde se quer qualquer estudo mínimo de consequência. Agora, óbvio que haveria um deslocamento do crime para a Baixada Fundunense e região metropolitana. Óbvio que é o que está acontecendo agora ou não. Veja o que acontece em Terói e São Gonçalho e a Baixada. Era uma previsão evidente. Ninguém precisava ser especialista em estudo de segurança para saber que isso ia acontecer. Por que não houve nenhuma preocupação com isso? Porque tem um projeto de cidade sendo colocado. É isso. E aí, o comprometimento dos órgãos precisa ser questionados. Nós temos uma história, eu estou vendo os professores aqui da Freda e Reis, que fica ao lado da Maracanãzinha ali, que vai sair. Já era para ter saído, só não saiu. E os professores e pais e alunos resistiram. Parabéns. Onde tem resistência, você ainda tem chance de alguma vitória. Onde não tem dançouro. Os atletas, por exemplo, demoraram muito a se organizar, demoraram muito a participar dos fóruns. Eles não sabem disso. Estão começando agora. Mas a gente sabe que a gente está correndo contra o tempo. As denúncias precisam ser feitas. Um debate como esse é fundamental. Parabéns aos alguns que chamam para esse debate. Porque não é um debate de calendário esportivo. É um debate de projeto de cidade. E aí fortalecer o movimento popular da Copa da Olimpíada, o Comitê Popular da Copa da Olimpíada. É fundamental participar da força, estar junto com eles. Tem que participar. As universidades estão engatinhando nesse processo. Tem pouca participação das universidades nesse debate. Fiz questão absoluta. Tinha um evento agora na Câmara. Passando rápido e vim para cá. Porque as universidades têm que entrar de cabeça. Tem que ser desafio de todos os DAs, do BCE, se envolvendo nesse debate. Porque não é um debate esportivo só. É um debate de projeto de cidade. Porque a nossa cidade está com uma relação absolutamente autoritária de poder. Absolutamente autoritária. Outro dia me ligaram que acharam que estava batendo espancamento na frente do Maracanã. Você sabe disso. Me ligaram e falaram assim, olha, a polícia está espancando um grupo de jovens. Aí eu falei, pô, mas geralmente me avisam antes, né? Não, 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 era um treinamento. Era um treinamento. A polícia estava treinando. O contrator, eu tenho até curiosidade de ver quem foi contratado. O contrator, não sei sério. O contrator os caras para fingir que eles estavam simulando um protesto para serem reprimidos. Eram soldados. Enfim, é... Isso aconteceu em frente ao Maracanã. Não sei se utilizavam do gás de pimenta, como costumam fazer, né? Com aquela maestria. Mas, isso aconteceu. O treinamento para a lógica da repressão. Enfim. Então, você tem... Hoje você tem uma lógica de cidadão. Para entender hoje o que significa e para quem é, quais são os interesses reais do capital nessa história. E a gente quer os investimentos. Nós queremos que os investimentos cheguem. Nós queremos que a cidade seja produtiva. Queremos, mas nós não podemos subtrair os interesses do público. Nós não podemos ter um transporte que só é pensado por essa lógica. Nós não podemos ter um saneamento básico que só é pensado por essa lógica. Nós não podemos ter uma segurança pública que só é pensada por essa lógica. Isso não. Isso não. Isso é inaceitável. É isso que está em jogo. Então, quando você, de alguma maneira, diz para quem é que está funcionando o Copa do Mundo Olimpíada, não é só quem vai frequentar o jogo. Não é só isso. O debate não é quem vai ter direito de assistir um jogo ou outro. Quem vai ter o direito de assistir uma competição ou outra. Não. Qual é o projeto de cidade que está por trás disso? Onde você vai ter investimento de saneamento básico? Olha o mapa de saneamento no Rio de Janeiro. É uma vergonha. Qual é o mapa da segurança pública? Como é que a segurança pública está sendo pensada hoje para o Rio de Janeiro? É a produção do silêncio nas áreas das UPDs, que está tendo uma série de problemas seríssimos dentro dela. E eu sei que defende o policiamento comunitário. A polícia de aproximação continua defendendo. Mas, hoje, você, nesse processo de pacificação, não tem um mediador da sociedade civil, não tem a participação efetiva, não tem a liberdade cultural. Você tem a figura do xerife aparecendo, controlando todas essas regiões. Você não tem as manifestações culturais permitidas, inclusive. Manifestação cultural em qualquer lugar se dirige a uma Secretaria de Cultura. Não é a favela que se dirige a delegacia ou a polícia militar. Então, repensar essa cidade à luz do que a gente pretende. A favela do Rio de Janeiro tem... A cidade do Rio de Janeiro tem mais de mil favelas. A cidade do Rio de Janeiro tem mais de mil favelas. Por mais que queiram destruí-las por decreto. Mas tem mais de mil favelas da cidade do Rio de Janeiro. É fundamental pensar para a cidade que a favela seja um espaço construído. Que a favela não seja um espaço escondido, silenciado ou tapado. Não. Seja com barreira acústica ou não. A favela é um espaço vivo. Aí, no Rio de Janeiro, se os seus moradores de favela não saíssem de casa um dia, o risco que o Rio tem não é da favela sair de casa. É o dia em que a favela não sair de casa, porque nada funciona. Nada funciona no Rio de Janeiro se a população da favela não sair de casa. Então, a favela é um espaço constituído de cidades. O Rio de Janeiro é fundamental pensar o seu desenvolvimento pela lógica da sua geografia. É fundamental pensar o Rio de Janeiro pelo papel que as suas favelas podem cumprir. É uma outra lógica. É uma lógica oposta de projeto de cidade que está colocado. E esse modelo de Copa do Mundo e esse modelo de Olimpíada que está aí colocado não nos serve. Não nos serve. É escandaloso ver o que acontece hoje, para não deixar de falar disso e para concluir. É escandaloso o que acontece hoje com o IPHAN. Que eu acho que a gente tem que fazer uma audiência... Fica aqui a minha sugestão. Fazer uma audiência pública em Brasília. Eu te ajudo nisso. Porque o IPHAN é um órgão federal e tem que ser chamado da sua responsabilidade pelo que ele está fazendo. Porque o IPHAN hoje está cometendo um crime no Rio de Janeiro. O ex-superintendente do IPHAN, que foi afastado, era um funcionário da Secretaria de Obras do governo Cabral. Que no IPHAN autorizou a instruição do Maracanã sem passar pelo Conselho Federal do IPHAN. Sem passar... É importante ver a ata do Conselho falando sobre essa decisão. E ele foi afastado por isso. Hoje, ele se encontra pelo governo Cabral novamente. Ficou lá muito tempo, é verdade. Não foi só para isso. Hoje, a postura do IPHAN em relação ao sete de Barros e o Júlio Delamare é criminosa. É criminosa. Eu tenho aqui um documento da Defensoria Pública que mostra que no tombamento original do Maracanã, o sete de Barros e o Júlio Delamare foram tombados juntos. O IPHAN desconsiderou isso. Desconsiderou pelos interesses econômicos. O IPHAN foi o primeiro. A superintendente nova foi a primeira olhada para dizer que a escola tinha que ser destruída. Estou falando da Fraga Reis? Isso para não falar, eu nem citei aqui no Museu do Índio, tudo que aconteceu porque já era de conhecimento. Então, estou falando das coisas que muitos talvez não saibam. Então, os órgãos públicos que deveriam ser instrumentos de defesa dos interesses públicos estão absolutamente contaminados pela lógica do capital privado. O problema da Odebrecht não está na Odebrecht. O problema da Oeste não está não. O problema da Delta não está na Delta. Está no governo. Está nos órgãos públicos que operam os interesses privados desse capital. É isso que está em jogo. Esse é o debate que a gente tem que fazer. Não privatizaram a estrada. Não privatizaram o trem. Privatizaram o Estado. Privatizaram o interesse público. Privatizaram o prefeito. Privatizaram o governador. É disso que a gente está falando. Então, só tem um caminho. É um instrumento da mobilização social. Depois de mim, acho que vem o Gustavo, que é uma das representantes da Copa e da Olimpíada. E a proposta que eu faço. A gente já entrou com ações da justiça. Tudo que vocês podem imaginar, nós já entramos. Mas é muito difícil. A presidente do Tribunal de Justiça, e eu não tenho o menor receio de falar isso. A presidente do Tribunal de Justiça, hoje, opera pelos interesses desse projeto de cidade. Lamentavelmente. Onde ela é a primeira a caçar qualquer liminar. E a última liminar que ela passou, eu tenho a justificativa, depois eu te faço. A justificativa para caçar a liminar do Ministério Público é a Copa do Mundo e a Olimpíada não podem ser prejudicadas. Pelo presidente do Tribunal de Justiça. Desconsiderando todos os argumentos que estavam ali colocados pelo Ministério Público, um conjunto enorme de legalidades. Porque o Tribunal de Justiça, hoje, está servindo esse projeto de capital. Então, a briga é feia. Briga de cachorro grande. Se não tiver mobilização, a gente perde. E aí é isso. É bater palma para a Copa do Mundo e para a Olimpíada. Porque a corrida ao tesouro sem barreiras, essa prova já começou. A gente se quiser ver como é que a gente se mobiliza, qual é o nosso papel de desempenho. Então, junto com perguntar para quem é a Copa, é o que nos cabe. Então, a pergunta para quem gera o debate é, para quem é? Para quem é? E aí a pergunta que eu devolvo é, e a gente com essa história? O que a gente faz? Só tem um caminho, se organizar e lutar. Obrigado. Aplausos